A crise financeira e o dinheiro curto fazem muita gente antecipar a restituição do imposto de renda. Os bancos oferecem muitas propostas atrativas, mas vale a pena pegar esse empréstimo? O repórter José Porto foi atrás para tentar responder essa pergunta. O imposto de renda é um tributo que todo brasileiro que ganha anualmente, acima de R$ 28.559,70, tem que pagar. Acontece que quando o contribuinte pagou mais imposto do que deveria ao longo do ano, a Receita Federal devolve o que foi pago a mais. Isso é a restituição. É também uma forma do contribuinte até equilibrar seus custos perante a alta carga tributária no Brasil. E muita gente, logo após declarar o imposto de renda, já está de olho na restituição. Aí entram os bancos e oferecem um produto já tradicional, a antecipação dessa restituição do imposto de renda. A maioria dos bancos já tem um pacote de atração para oferecer essa antecipação do imposto de renda, que nada mais é o empréstimo pessoal e emergencial. As taxas variam de 1,4 a 1,8 ao mês, um índice bastante alto para o momento da economia brasileira. Por outro lado, o valor do crédito também fica a cargo de cada instituição, que pode chegar até 100% do valor proposto na restituição do imposto de renda. O economista Daniel Pucca explica que a antecipação é um crédito para ser usado com cautela. Nada mais é do que um capital de giro que a pessoa faz, onde o banco não sabe se você vai ter de fato a restituição por algum problema que pode acontecer ao longo desse caminho, ou em qual data você vai entrar na fila de restituição, porque só a receita que consegue passar isso depois de receber todas as declarações e processar. Então, o banco diz que é uma antecipação, porém, você que orienta com relação ao prazo que você espera. Então, basicamente, é um capital de giro que a pessoa está fazendo e que, em alguns casos, dependendo da situação também da pessoa, da empresa, nesse caso, pessoa física, se ela está usando modalidades de crédito até mais caras, pode ser uma alternativa mais barata. Claro que, entre alguns tipos de empréstimos e até o cheque especial, vale olhar com atenção para essa oferta dos bancos. É uma opção de crédito emergencial. Existem opções de crédito e opções de crédito emergencial. Essa é uma situação onde o cidadão, ele tem que... É melhor ele honrar um crédito do que, por exemplo, dever um cartão de crédito, um limite de conta corrente, que os juros são de 4,5%, 5%, 6% ao mês. Então, o cidadão deve fazer a conta, qual é a situação que ele corrobora menos com o pagamento de juros, porém, tem que ter a expectativa de que ele vai ter como encerrar e sair dessa questão emergencial. Por fim, há regras de todo empréstimo que deve ser seguida com a antecipação do dinheiro ou do imposto de renda. O empréstimo deve caber no seu orçamento. E, cuidado, pode haver surpresas com a tão aguardada restituição. Se você for pegar esse crédito, não conte com a restituição. Faça uma perspectiva, faça uma conta e dentro desse prazo que entre você pegar e o prazo de você quitar, saiba que você dê conta, mesmo de que se você não receba a restituição, consiga honrar os seus compromissos.